MÚSICA 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 As águas desse rio indo para o mar Iremos na vida sempre se parar E vendo tantas nuvens, tantas boas Esquece a madrugada, a ficha que passou O dia está sendo brilhado, o sol As águas revoando pelo nosso amor Repare a poesia A vida é alegria Não chora, não chora mais Vem, a luz amanhã, o nosso dia Eu vou lhe diferente nesse amanhecer Em cantos que são dois de santa Descansa o seu olhar no meu e veja o céu O dia está nascendo, vem olhar o sol As águas revoando pelo nosso amor Repare a poesia A vida é alegria Não chora nunca mais Vem, a luz amanhã Vem, a luz amanhã Vem, a luz amanhã